Parcero, como é que você chama? Daquilo. 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 Não mal de remédio e de quilo da Ulambo. Semifinal. Quem classificar vai disputar com o... O que ganhou aí? O que ganhou? Corote, corote. Corote, corote, corote. Regia-se no Brasil Rai e de Rai. Mal, mal de Oliveira e neguinho de Olambra. Essa é a outra semifinal, hein? Olha, viu? Olha, viu? E aí, galera? Olha, o torneio tá bombando, hein? Semifinal aí, ó. Faz uma semifinal aí, viu? Mal, mal de Oliveira e neguinho de Olambra, viu? Certo. Jogão, 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 hein? Jogão, jogão, jogão. Jogão, jogão, jogão. Jogão, jogão. Aí, vai! Vai, vai! Passe-o, passe-o! Passe-o, pô, pô, pô! Está chorando? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.